O tempo de derretimento do chocolate no micro-ondas pode variar dependendo do tipo de chocolate que estamos utilizando. Os chocolates com maior percentual de massa de cacau, de líquor, como os chocolates amargos 70% ou 63%, tendem a resistir um pouco mais ao calor por ter menos gordura, açúcar e mais líquor de cacau, por isso eles são os que mais demoram a derreter. E assim sucessivamente, quanto mais claro, mais fácil. Os chocolates meio amargos, que são chamados de 50%, derretem um pouco mais fácil do que os chocolates mais amargos. Se formos comparar o meio amargo com o chocolate ao leite, que é um pouco mais claro, o ao leite derrete ainda mais fácil, mas também não tão fácil quanto o branco, que suspirou e derreteu praticamente. E ainda tem os chocolates ruby e chocolate tipo blend, que tem um derretimento parecidinho com chocolate ao leite. Então é assim, quanto mais claro o chocolate for, menos tempo ele vai levar pra derreter. Então é assim, quanto mais claro o chocolate, menos tempo ele vai levar pra derreter.